É isso aí, a galera agora, a galera aqui, todo mundo na liberdade, queremos Imperatriz, com os comércios abertos, não pode gerar essa situação, Imperatriz avante, governo do estado, município, vamos pra cima, vamos pra cima, vamos liberar, é muita gente sem trabalhar, aqui é o comércio pedindo, o comércio pedindo que a gente vá pra rua, libere as pessoas, querem trabalhar, querem comida, remédio, então Imperatriz, governo, prefeitura, ninguém quer guerra com ninguém, só quer a dignidade, nós estamos querendo a nossa dignidade, olha o povo de Imperatriz junto, o povo de Imperatriz junto, só quer trabalhar, o povo de Imperatriz só quer trabalhar.